O Baile Black tem uma história muito bonita para o nosso povo, para o povo preto. O Baile Black vem da década de 70, no Rio de Janeiro, onde aconteciam os bailes no Copacabana Palace, os bailes de máscara na zona sul do Rio de Janeiro. E o pessoal do subúrbio não era convidado para esse baile. Até mesmo a música que tocava nesses bailes não era a música que o pessoal gostava, era convidado. Então, o pessoal se juntava na periferia, no subúrbio do Rio de Janeiro, e fazia umas festas chamadas de Baile Black, onde tocava a música black, a música de preto. Um ato de representação para o nosso povo negro, que veio com tudo nessa nova gestão. A primeira vez que estamos tendo a oportunidade de ter um baile desse, podendo contar com todo o apoio da OAB. Posso marcar isso como um feito da gestão. Faço aqui, sem problema nenhum, um agradecimento ao presidente Délio pela seriedade que trata o tema, por estimular o tema. Eu quero agradecer a todos que vieram para essa festa. Os protagonistas de toda essa festa são justamente os colegas advogados e advogadas negros que vieram para cá. Eu quero agradecer a todos que vieram para essa festa.